Uma sessão especial na Câmara Municipal de Salvador homenageou o aniversário de 33 anos da Universidade do Estado da Bahia e seus 56 anos de história. A homenagem foi proposta pela vereadora Vânia Galvão, que ressaltou a importância da Uneb para o desenvolvimento econômico-social de Salvador e da Bahia. A Uneb tem como característica principal a sua multicampia, nasceu com o objetivo de levar a educação pública e de qualidade para a capital e o interior do Estado e vem fazendo isso muito bem. Nesse 33 anos de existência, como instituição e 56 anos de história, a Uneb provou que é possível democratizar o ensino superior na Bahia e oportunizar uma vida melhor para as pessoas que mais precisam. Para nós, isso é extremamente simbólico, que também representa um selo do compromisso desta Câmara com a nossa universidade. A Universidade do Estado da Bahia é uma universidade que fez diferença para a inclusão educacional das nossas populações e que com certeza muito contribuiu para todo o nosso Estado e não diferentemente para aqui, para o município de Salvador. Durante a abertura, o vídeo de aniversário da instituição trouxe a fala do primeiro reitor da Uneb, Edivaldo Boaventura, que destacou a trajetória da universidade desde as primeiras escolas de formação. A Uneb foi instituída considerando que havia muitas faculdades isoladas, de maneira que ela agregou desde a Escola de Agronomia do Médio São Francisco de Joazeiro, que é a entidade estadual mais antiga. A comunidade unebiana destacou o pioneirismo da instituição, que já no seu surgimento, levou a educação aos lugares mais distantes do Estado. Para mim também é muito importante pertencer a Uneb nesses apenas quatro anos e ver o quanto a nossa universidade mudou. E ela vem nessa metamorfose sempre ajudando, inclusive a acolher o estudante, sendo a primeira universidade a ter uma pró-reitoria de assistência estudantil, separada das ações afirmativas, a questão do nome social. Então, para a gente, é ímpar pertencer à Universidade do Estado da Bahia, a maior universidade interiorizada da América Latina, fazer parte dessa construção. A Universidade do Estado da Bahia, ela transforma a sociedade como um todo. Ela está espalhada em 24 campos em Salvador, com 29 departamentos. Isso faz com que ela possa penetrar em vários espaços e construa o conhecimento, levando a toda a sociedade da Bahia como um todo, a possibilidade de um crescimento social para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto